O apoio emergencial no valor de R$ 1.500,00 é voltado para alunos que precisem de suporte temporário diante de uma situação de extrema dificuldade. Imagine que um aluno, em uma situação de extrema vulnerabilidade, por conta de quebrar os vínculos familiares, ele busca a universidade, através de recursos, auxiliar ele a sair dessa situação que ele se encontra. Por conta dessa preocupação, nós lançamos essa instrução normativa para poder garantir ao aluno que apresentar essas condições, seja por conta da questão da saúde mental, seja por questão de ausência de uma referência familiar onde ele não tenha onde morar. A universidade preocupada com essas questões vai dar a oportunidade para que o aluno apresente a sua justificativa, preencha um questionário que está disponível no nosso site e a gente vai analisar. Vai receber esse auxílio aquele aluno que esteja em vulnerabilidade econômica emergencial, que é quando ele não consegue suprir necessidades consideradas básicas, como moradia, alimentação. O mesmo estudante pode ser contemplado até duas vezes durante toda a graduação. Todas as outras políticas, todos os outros auxílios são realizados regularmente e, portanto, uma vez ele sendo atendido pelos auxílios regulares, consequentemente não haveria razão para ele também ser atendido com o apoio emergencial. Além do apoio emergencial, também existe um outro programa oferecido pela universidade, o apoio e o acolhimento. Esse é direcionado para todos os alunos que ingressaram na UFES pelo sistema de cotas e que estejam no primeiro semestre. Não é um edital, é uma ação de apoio e acolhimento, onde todos os alunos, já agora no meio de setembro, vão receber o valor de R$ 800,00 também em parcela única. Obrigado.